Meu nome é Juliane Schneider, eu trabalho na Global Food e uma parceira muito importante para a nossa empresa é a Lalleman e essa semana a gente está recebendo aqui em São Paulo dois especialistas, o Julien e o François e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre os projetos, sobre os produtos e algumas curiosidades sobre a fábrica da Lalleman que fica situada em La Ferté na França. Olá Juliane, meu nome é François Desroches, eu sou o técnico sales manager com a Lalleman Specialty Cultures na América do Sul e na América do Sul e estou muito ansioso de estar com vocês hoje e de ajudar seus clientes. Olá Juliane, eu sou Juliane Guedban Derbeco, eu sou um experto dairia em tecnologia e culturas e estou ajudando nossos clientes a ter bons produtos e ensinando como gestão nossos produtos para melhorar seus produtos. Então, você pode me contar um pouco sobre a história da Ferté que é a Lalleman facilita em França, como é importante e como é a curiosidade, como eles começaram a produzir o penicillium lá. Então, é uma história legal, a história começou há mais de 100 anos atrás, e nós descobrimos um dos primeiros produtos de branco no cheio na região da Brie, em França. Professor Rogério, ele faz essa primeira branca e tenta produzir. E, finalmente, no começo do século, os queiros começaram a produzir alguns cheios com branco no na região Brie, e depois, na Normandia, eles começaram a usar o mesmo, e Mr. Roget começou a produzir muito e muito esse branco branco. E finalmente, descobrimos todos os estrains e outros tipos de penicillium, para o salami, por exemplo, e nós produzimos isso. Nós temos o primeiro que produzimos esse tipo de branco, e nós podemos encontrar o cheio e o salami.